O Rancho da Matilda Vamos fazer um pudim, que gostoso vai ficar Pegue leite condensado, vamos começar Com três ovos bem fresquinhos, vamos misturar No liquidificador, tudo vai se encontrar Pudim, pudim, que gostoso de sabor Neste bater, vai ser feito com amor Na calda duradinha, ele vai brilhar Pudim, pudim, todos vão adorar Agora a calda vamos preparar Açúcar na panela, vai caramelizar Com água devagar, deixe ferver Na forma, espalhar para o pudim receber Pudim, pudim, que gostoso de sabor Neste bater, vai ser feito com amor Na calda duradinha, ele vai brilhar Pudim, pudim, todos vão adorar Hora de assar, em banho-maria No forno quentinho, com muita alegria O pudim vai crescer, e dourar bem devagar Depois é só gelar e pronto pra saborear Pudim, pudim, que gostoso de sabor Neste bater, vai ser feito com amor Na calda duradinha, ele vai brilhar Pudim, pudim, todos vão adorar Pudim, pudim, doce alegria no ar Com essa receita, todos vão amar Pudim, pudim, todos vão adorar